Fala galera amada, linda do meu coração, eu tava aqui pensando, sabe? O que que o abacaxi tem? Geleia ele tem. O que que o morango tem? Geleia o morango também tem. O que que a ameixa tem? Geleia ela também tem. Nossa, hoje eu vim te ensinar a fazer três deliciosas geleias. Morango, abacaxi e ameixa. Pra você utilizar nas suas tortas ou até mesmo nos seus bolos. É muito bacana porque às vezes o morango nem sempre está no tempo certo do morango. Aí você quer comprar morango e não tem. Aí você tem na sua casa já congelado. E eu vou te ensinar passo a passo. Tá afim de assistir? Aproveita, se inscreva aqui ó, no nosso canal. Dê o seu joinha no final. Deixa teu comentário aqui embaixo sobre geleias. Se você tem aí na sua casa já prontinha. Bom galera, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo uma receita de um creme base pra você colocar a quantidade dessa geleia que você vai aprender hoje em cima desse creme base. E aí se alguém te perguntar assim, olha, tem torta de morango? Aí você vai falar, tem. Tem torta de abacaxi? Tem. Aí você pode criar mil e umas coisas em cima dessas geleias. Também geleia, gente, não precisa ser só pra fazer recheio pra bolo. Você pode passar em torradas, fica muito gostoso, né? E é muito bom a gente aprender a fazer essas geleias deliciosas e eu vim te ensinar. Vamos para a receita, vamos nessa. Hoje eu vou te ensinar a como fazer geleias de abacaxi, geleias de ameixa e geleias de morango. Pra você já deixar essas geleias preparadas pra fazer recheios para bolos e tortas. Vamos lá? A nossa primeira geleia é de abacaxi. Aqui eu tenho um quilo de abacaxi que eu cortei em cubinhos, bem pequenininhos e sem o talo do meio do abacaxi. Esse líquido que você viu caindo aí é o líquido do próprio abacaxi. Não precisa colocar água. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar refinado, 350 gramas. E aqui eu tenho uma colher de sopa de suco de limão. Esse suco de limão, nós vamos aproveitar o limão pra ser o grande conservante das nossas geleias. Nem todas as geleias precisam levar limão, tá? Eu vou te explicar direitinho no decorrer do vídeo. Agora é só você mexer bem e levar isso ao fogo baixo. A próxima geleia é a geleia de morango. Aqui eu tenho 500 gramas de morango picados e bem lavados, 160 gramas de açúcar e uma colher de sopa de suco de limão. Como eu falei pra vocês, que o suco de limão é um poderoso conservante. Não precisa de água também. É só você mexer bem e levar ao fogo. Eu vou mostrar primeiro essas duas geleias pra vocês e depois eu dou início à geleia de ameixa. Esse primeiro instante que a geleia foi ao fogo, estou aí mostrando pra vocês a geleia de abacaxi. Já começou a levantar fervora, eu não preciso mexer mais. Agora só observe a redução dessa cauda que tem que ser pela metade. A mesma coisa vai acontecer com a geleia de morango. Como você pode ver, eu tô no fogo médio com as duas geleias. A de abacaxi vai demorar um tempinho a mais, porque tinha um quilo de abacaxi. E a de morango vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu usei 500 gramas de morango. Ok? Então, já já eu te mostro mais um pouquinho do ponto das nossas geleias. Aqui, como você pode observar, o morango já tá quase pronto. A cauda já reduziu bastante e tá ficando em ponto de fio mole. Ou seja, olha aqui ó, a cauda já tá no ponto pra retirar. Não pode passar disso, senão vai ficar um doce muito grosso e aí fica ruim. E até porque depois que esfriar, essa cauda aqui, ela fica bem cremosa, bem pastosa. Como você pode ver, aqui no abacaxi ainda não aconteceu isso. Ainda contém muito líquido do próprio abacaxi e a cauda está bem rala. Ela tem que ficar bem mais grossinha. Antes de você colocar as suas geleias dentro do pote de vidro, claro, geleias frias. Elas têm que estar frias. Você vai ter que esterilizá-los com água bem quente e logo depois colocar as suas geleias e tampar bem. Aqui, como você pode observar, o nosso abacaxi já chegou na redução máxima. Ficou aquela caldinha cremosa e já tá no ponto de eu retirar. Lembrando que essas geleias só podem ser colocadas no pote de vidro quando estiverem frias. Aqui eu já tenho as nossas geleias já no ponto pra colocar nos nossos potes esterilizados, ok? Bom, aqui eu tenho a geleia de morango. Olha que delícia, gente. Olha que máximo. Que tudo. Geleia de morango prontinha pra colocar nos nossos potes de vidro. Então, vamos pôr a geleia de morango no pote. Eu já tenho a geleia de abacaxi. A geleia de abacaxi, galerinha, já está fria e eu passei ela num processador ou você também pode passar no seu liquidificador. Só um pouco pra poder ficar essa geleia bem pastosa aqui, ó. Mas ainda continua com pedaços de abacaxi. E o mais interessante dessa receita é que o limão, além de ser um poderoso conservante, ele parece que realça o sabor da sua geleia. Nós iremos para a geleia de ameixa. Aqui, 500 gramas de ameixa sem caroço e bem picada. Xícara de água e uma xícara de açúcar refinado. É só mexer bem e levar ao fogo. Geleia de ameixa, mesma coisa. Aqui, ó. Já reduziu bastante aquela calda. Agora já está no ponto de tirar e eu vou passar no processador bem de leve ou você pode colocar no seu liquidificador. No processador seria bem legal. Muito bem. Chegou a hora da nossa querida geleia de ameixa. Hum, está parecendo que está uma delícia. Olha para isso aqui, gente. Eu amo geleia de ameixa, então. E agora eu vou te dar várias sugestões de como você criar recheio com essas geleias. O creme base é um creme à base de leite condensado. Como se você fosse fazer, todo mundo sabe fazer um beijinho de coco. Um exemplo. Aí você não vai colocar o coco na receita, como está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí vai colocar o quê? Geleia de abacaxi, ou geleia de morango, ou até mesmo geleia de ameixa. Depois que você retirar esse creme base do fogo, é só adicionar essa geleia e dar sabor ao seu creme. Olha que bacana. Muito legal. A geleia de ameixa, você também pode fazer ameixa com doce de leite, morango também. Morango com doce de leite fica muito gostoso. E também, um exemplo, beijinho de coco com abacaxi. Daí vai virar um abacaxi com coco. Ah, gente, eu tenho certeza que você vai arrebentar nessas geleias para fazer recheios para bolo. Vamos continuar a nossa receita. Essas geleias, você pode deixar depois de pronta, nesses potes aqui, que já foram esterilizados. Isso é muito importante. Bem fechadinho, eu posso deixar aí assim, fora da geladeira, até dias. Sem problema nenhum. Fora da refrigeração. Agora, se você quiser deixar na tua geladeira, ele vai ficar lá por meses. Ok? Agora, também pode congelar. Você pode congelar por três meses. Olha que bacana. Então, e é muito bacana, muito importante a gente poder congelar morango, gente. Em geleia. Tá? Não a fruta in natura. Ok? E aí o morango vai estar congelado por três meses. Em geleia. Se alguém te pedir uma torta de morango, você já tem a geleia congelada. E aí galera, foi válido o vídeo de hoje. Você gostou? Aprendeu a fazer essas geleias bem bacana pra você poder arrebentar? Pois é, é isso aí. Esse é o Confeitaria Online feito muito especial pra você, que eu amo aqui, ó. De paixão no meu coração. Obrigado pela tua atenção. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu respeito ao meu trabalho. Um beijo bem grande, gente. Fica por aqui mais um Confeitaria Online. E eu vou ter que provar essas geleias deliciosas. Vou passar em uma torrada. Hummm... De geleias hoje tem, 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 tem muitas geleias também, tem. Um beijo bem grande, gente. Obrigado.